O que que tá preparado aí? Vamos agora de Estrela Perdida? Olha! Vixi! Pode sair dela! Aê, Cizeliz! Alô Ferrui! Prefeitão de Nazário! Um beijo, Bernandio! Um beijo, equipe Monjo Alins Pérez! Palácio do Sanduíche! Alô? Palácio do Sanduíche! Palácio do Sanduíche! Vamos assim! Você vai rir Arrumou o nome, ó! Eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu fiz E que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Descaíra Sou o que você mais Quero Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Passa o teu sorriso Passa o teu sorriso Pra me ver feliz O que é, Sérgio? O que é, Sérgio? Sou um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Mente que eu fiz E que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Descaíra sou o que você mais Mente que eu sou Mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Passa o teu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho Só um sonho